Atenção, largada para o segundo páreo do programa e lá por fora Península pulou na ponta, vai sendo atacada por dentro por Glória Eterna e Energia Hostel, Glória Eterna sacou cabeça e pescoço, Energia Hostel em segundo, Península em terceiro, Maria cumprida em quarto, Olympic Face em quinto, vão entrando pela grande curva e a Glória Eterna fugiu dois corpos, lá por fora vai ganhando terreno a competidora Olympic Face, força tenta terceira, avança tenta segunda, Da primeira para a segunda metade da grande curva e a número 3 Glória Eterna tem dois corpos, Olympic Face tomou a segunda, por dentro Energia Hostel em terceiro, Maria cumprida em quarto, sendo atacada por fora pela Península, em penúltimo Dancing for Happy fazendo manhas, em último vai a Tina Hilton, final da grande curva, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor e lá por dentro Glória Eterna tem meio corpo, Olympic Face avança por fora e Maria cumprida com boa ação, Maria cumprida avança por fora, tomou a terceira, avança tenta a segunda e a Glória Eterna está se defendendo, o Jóquio deu uma olhadinha para fora e ela saiu tirando, tirou 3, 4 corpos cá por fora, Maria cumprida, tomou a segunda colocação aberta, Dancing for Happy, vai tomando a quarta, firme e fácil na ponta Glória Eterna até aqui, Maria cumprida na dupla, vão se aproximando do vencedor, cruzam a faixa final Glória Eterna, Maria cumprida, Olympic Face, Dancing for Happy, Tina Hilton, Energia Hostel ou Península, resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.